Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. Que Deus te visite com bênçãos e vitórias. E a toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias para a restauração da vida de todo que crê. Nós estamos nesta fé, clamando continuamente. E o Deus que foi com Neemias na restauração das muralhas de Jerusalém, que estavam lá em ruínas já por 120 anos, em 52 dias, tudo foi transformado. O mesmo Deus que operou lá, opera hoje. E tem buscado por você, porque Ele quer operar na tua vida. Quarta-feira teremos jejum, o jejum da restauração, às 15 horas em todos os nossos templos. Nós estamos em consagração e oração sem cessar. Vem buscar a Deus. Olha o que diz aqui, em Joel 2, 19. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante, para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Eles estavam numa condição de vergonha, de opróbrio. Eles eram objeto de zombaria. As pessoas riam, zombavam, criticavam, humilhavam, porque estavam por baixo. Por causa. E por que essa vergonha toda? Porque eles se afastaram de Deus. Eles se distanciaram de Deus, desagradaram a Deus. E a Bíblia diz que quando uma pessoa deixa o Senhor, a situação dela é de destruição. O nome dela é escrito na areia. Agora, vai lá e pega o dedo e escreve na terra. Ou seja, imediatamente o que você escreveu é apagado. Então aquela pessoa não tem mais como contar com Deus. A partir do momento que ela se afasta de Deus, ela não tem mais como contar com Deus. Deus não é mais com ela. Eu penso que tem uma lei espiritual que as pessoas ignoram. Deus é com você, enquanto você é com Ele. Deus está com você, enquanto você está com Ele. isso é uma lei espiritual. Se você não está com Deus, Ele não vai estar com você. Isso é bíblico. Quando uma pessoa deixa o Senhor, o nome dela é escrito na areia. Deus não está mais com ela. Acabou a proteção. A mão de Deus é tirada. Se você não está com Deus, Deus não vai estar com você. Deus vai estar com você, enquanto você estiver com Ele. Então a partir do momento que eles se afastaram de Deus, Deus não esteve mais com eles. Não permaneceu cuidando. Se tornaram objeto de zombaria. Que é o que tem acontecido. Tem gente que hoje é objeto de zombaria. É criticado em tudo quanto é lugar. Porque as pessoas olham e vêem a decadência. Tem muita gente vivendo em total decadência, vergonha. Um dia estiveram lá em cima, ou estão lá embaixo. Lá embaixo. E está piorando. O que é pior, algumas pessoas, quando elas começam, elas, a vida entra em declínio, elas acham que aquilo uma hora vai mudar. Mas não vai. Não vai. Sem a bênção de Deus. Quando Deus não abençoa uma coisa, quando Deus não está abençoando, aquilo não vai além. Entendeu? Até na força do braço, a pessoa pode até erguer alguma coisa inicialmente. porque o próprio capeta, quando uma pessoa sai da direção de Deus, dá força para ela. E ela na força do braço, ela até pode erguer alguma coisa, mas aquilo não prevalece. Aquilo não permanece. Como eu já vi gente. Ele se afastou de Deus inicialmente, parece que agora sim. Aí a vida dele melhorou. A vida dele mudou. Quantas vezes eu já vi gente usar essa expressão. Ah, é história. Não é assim não. Essa conversa de quando a gente para de estar na igreja, para de buscar Deus, as coisas dão errado. Olha, agora que a minha vida está boa. Agora que eu estou vivendo. Agora, agora, agora. Eu sempre falo, olha, as pessoas que convivem comigo sabem que eu sempre uso essa expressão. Sempre uso, hein? Vamos esperar seis meses, um ano? Daqui a um ano a gente conversa. Daqui a um ano a gente conversa. Não, não, não. Não toma conclusões precipitadas, não. Daqui a um tempo a gente conversa. Por quê? Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ele cumpre para o bem e para o mal. Se você está com ele, ele está com você. Mas se você não está com Deus, ele não está com você. E se você está fora da direção dele, você pode até achar que está com Deus. Mas não está. Você pode fazer todo tipo de movimento religioso, espiritual, querendo dizer que você está com Deus. Mas se você está fora da direção dele, você está enganado. enganada. Por isso que a Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar. Tudo que uma pessoa planta, ela colhe. Tudo. Absolutamente tudo. Se você planta desobediência, você vai colher o fruto dessa desobediência. E é sofrimento. Então o senhor estava falando aqui que eles eram objetos de zombaria, mas que agora o senhor, porque eles tinham se voltado para o senhor, então o senhor ia mandar abundância, como está aqui, eu estou lhes enviando trigo, vinho novo, azeite, o bastante, para satisfazê-los plenamente. Por quê? Porque eles tinham se voltado para Deus. e quando uma pessoa se volta para Deus, Deus o abençoa, Deus abençoa a vida dela. Mas quando ela se distancia, acabou a bênção. Eles estavam vivendo vergonha, se tornaram objeto de zombaria, de crítica, porque tinham se afastado do senhor. mas quando eles se voltaram para o senhor, o senhor falou, agora eu vou mandar a abundância e vocês não serão mais objeto de zombaria. Então, o que você precisa entender é isso, até uma maneira do opróbrio ser tirado, da vergonha cessar, de você deixar de ser objeto de zombaria, é buscando a Deus, é se voltando para ele, só ele pode te abençoar. ele é que manda o trigo, o azeite, o vinho, ele é que manda a abundância. A bênção só Deus pode te dar. Você pode até conquistar algo momentaneamente na força do braço, mas aquilo não permanece se você não tiver a bênção de Deus. A bênção de Deus permanece. E quem pode abençoar é Deus. Só Deus. E se você quer desfrutar do poder de Deus, é buscando a Deus. uma pessoa que se distancia de Deus, ela vai se tornar objeto de zombaria. Ela vai se tornar. E tem muitas pessoas hoje já no próprio, na vergonha. Muitos já se tornaram objeto de zombaria, como está escrito aqui. Porque deixaram o Senhor. Mas é impressionante quando uma pessoa se volta para Deus, para a direção de Deus. As bênçãos do Senhor passam, voltam a serem derramadas sobre a pessoa. Mas enquanto a pessoa resiste longe de Deus, a coisa vai piorando, 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 até não ter mais onde ir. E nada é tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? As coisas vão só desandando. Então, eles se tornaram objeto de zombaria porque se afastaram do Senhor. Mas quando se voltaram para o Senhor, o Senhor disse que a partir daquele momento eles não seriam mais objeto de zombaria. O Senhor estaria abençoando, estava derramando bênção sobre eles. Então, a saída, a atitude mais inteligente, o caminho certo é buscar a Deus, é buscar a Deus em espírito e em verdade estar dentro da vontade de Deus. Não é buscar religião nem emoção. Não é blá 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 conversa afiada. Entendeu? Não é participar de cerimônias e rituais e... Não. É realmente entrar dentro da vontade de Deus é sofrer uma transformação pelo poder da fé. Deixe isso entrar. Só Deus tem o poder de abençoar. Com Deus tudo pode ser mudado. Dentro da vontade de Deus as coisas andam. Mas fora não tem como prosperar. Se firme em Deus, se volta para Deus, entra dentro da vontade de Deus. Não aceita uma fé fingida como fala a Bíblia. Não adianta. A fé fingida não funciona. Tem que haver uma transformação, uma entrega de verdade. Não adianta só eu fui lá na igreja, fiz isso, fiz isso. Você tem que entrar dentro da vontade de Deus. Fazer o que Deus espera que você faça. para que Ele possa te abençoar. Se crer e desejar quiser orar comigo, prepara algo que deseja colocar sobre a TV. Eu volto já para orarmos. Boa noite, pessoal. Olha isso. Nós vimos o testemunho dele, ele mandou mais um testemunho essa semana. porque no início do ano ele entrou no projeto, aparentemente no ramo dele, na profissão dele, na empresa, na multinacional que ele trabalha, aparentemente chegou no teto, onde no máximo. Porque para quem não conhece o testemunho da Deus, sabe que quando ele chegou na igreja, chegou no fundo do poço, com dezenas e dezenas de cheques espalhados sem fundo pela praça, no Opala 78, numa situação sem nome, sem crédito, e justamente fazendo prova com Deus, em campanhas como esta, é que a cada ano ele vem subindo, alcançando novas experiências com o poder de Deus. E ele está aqui para dizer de mais uma conquista, de mais um salto, que já é fruto do projeto de conquista para 2012. É isso, Tadeu? É isso, faz 13 anos que eu estou aqui no ministério, eu acredito que esse ministério foi levantado para inúmeros propósitos, mas um dos propósitos desse ministério para a minha vida foi salvar minha família, minha casa, minha vida financeira, me dar honra, me dar credibilidade, algo que eu não tinha. E o meu sonho, quando eu cheguei aqui, totalmente destruindo, devendo para familiares, para agiotas, para bancos, sem honra com ninguém, era eu queria ser propagandista, queria ser pelo menos representante comercial, porque eu já trabalhava há mais de 10 anos no comércio, sem feriado, sem sábado, sem domingo, sem Natal, sem ano novo, e a vida não ia. A gente só empatava o jogo, né? Ficamos, acho que, mais de 10 anos sem carro, só para vocês terem uma ideia. E aí, Deus abriu uma porta para mim, como representante, num lugar, na indústria farmacêutica, um laboratório bem pequeno, e cada ano eu via os testemunhos, entrava as campanhas, e eu ia fazendo meus votos, ia fazendo minhas experiências com Deus, e cada ano ia ficando melhor do que o outro. e aí eu entendi que quanto mais você cuidava das coisas de Deus, Deus cuidava das suas. Aí eu dei meu nome para ser obreiro, assumi algumas funções dentro da igreja, e minha vida só fluiu. Aí eu cheguei a ser representante, consultor, depois cheguei a gerente de representantes, depois eu fui promovido a gerente de consultores, e aí um ano e meio atrás eu alcancei o status de gerente de uma equipe nacional de consultores no Brasil. Então, para mim, era muito além do que eu imaginava e desejava. Isso dentro de uma multinacional americana, com pessoas de altíssima qualidade, de grande experiência, as pessoas, realmente, meus pares que trabalham comigo são pessoas de alto gabarito. E aí eu atingi o meu máximo e falei, poxa, não tem mais para onde eu ir, Estou feliz, estou casado, moro no condomínio, não tenho meu carro, eu conheço os Estados Unidos, Europa, o Brasil inteiro, viajo, do que meus olhos desejam, ganhar roupa, lugar para almoçar, comer, passear, Deus me tem dado esse prazer. Aí ele criou uma, na minha empresa, uma diretoria nova, que era para trabalhar com contas-chave, que era só com governo federal, governo estadual, algo que eu não tinha experiência. Até liguei para o senhor, o senhor ajudou em oração, orei, jejuei, e o processo seletivo foi um milagre, que eu acabei competindo quase que sozinho, porque uma das pessoas dormiu bem, no outro dia acordou com rinite, sinusite, e tudo mais, não conseguiu fazer o processo, o outro foi desclassificado por conta de um problema no currículo, o outro não conseguiu chegar, então foi um milagre de Deus, e ele me deu essa oportunidade, eu entrei, gerente de contas-chave, aí fui trabalhar, junto com os outros pares, os outros gerentes de conta da equipe que a empresa tinha contratado, e no ano passado, vários de nós foram promovidos, e eu fui também. E existia só mais um posto dentro desta área que eu atuo, para eu alcançar, só que, poxa, faz um ano e meio, faz um ano que eu fui promovido, a equipe é nova, tudo muito novo, e a gente na fidelidade, aí veio a campanha dos meus projetos de conquista para 2012, eu coloquei que eu queria, eu queria ser tratado de uma forma diferente, porque a Bíblia diz, né, que Deus honra aquele que o honra, a Bíblia diz que haverá diferença, e eu coloquei no meu projeto que eu queria ser tratado de uma forma diferente, eu queria ter um destaque frente à minha equipe. inclusive no teu projeto, que você testemunha, você já teve uma experiência maravilhosa já no começo, que você disse, eu não sei como é que vai ser, eu quero voar alto, e fez um propósito com Deus, e fez um voto de dar o seu salário inteiro. É, eu já tinha feito, todas as grandes experiências que eu tive com Deus, assim, no campo econômico, foi através de desafios financeiros, de realmente me colocar na dependência de Deus, de oferecer a Ele algo realmente que era de importância, algo que era de valor. E eu sou assalariado, eu não sou um profissional liberal, não tenho como fazer um voto maior do que eu ganho. E, dos 12 anos atrás, dos 12 anos que eu estava aqui, até esse 13º ano, eu fazia votos bastante desafiadores, 50%, 60% do salário. Aí, esse ano, poxa, para não voar alto, então, tem que fazer o que eu nunca fiz. Aí, eu peguei, votei um salário, falei assim, senhor, eu vou votar um salário inteiro, estamos no começo do ano aí, o senhor vai prover, e o senhor vai dar um jeito, né, de eu conseguir honrar meus compromissos. E votei. E aí, fui para a convenção, e aí, o presidente da nossa empresa veio anunciar uma separação que nós estamos tendo dentro da companhia, da nossa diretoria, e ele veio nos participar, que ele iria pagar cinco salários para a nossa equipe, em função dos resultados que nós conquistamos, em função dos objetivos que foram alcançados, e naquela hora, eu fiquei até mole, bispo. Falei, eu não acredito. Você entendeu ou não? ele ofertou um, ele foi embora, foi viajar, fez o voto com Deus, foi viajar, quando chegou lá na convenção, o diretor anunciou que ele receberia, ele e o grupo receberia cada um cinco salários. E aí, eu peguei, vim, dei o meu salário todo para Deus, assim, com muita gratidão, aí fui lá na Honda e tirei um carro zero para minha esposa. E agora? Qual que é a nova? E agora, semana passada, eu estava trabalhando em Cuiabá, era sexta-feira, eu estava lá no Mato Grosso e de repente, me ligam para participar de uma conferência e tal, olha, a gente está te ligando para te parabenizar. Falei, opa, que legal, sobre alguma venda, alguma padronização, não, nós estamos te parabenizando que da equipe nossa de gerentes de contas-chave, a gente vai te promover ao posto máximo e você agora vai ser a referência para a equipe. Aí eu falei assim, poxa, meu Deus, não tem dois anos, né, o Senhor trata realmente de uma forma diferente aquele que, né, busca a fidelidade, aquele que busca estar na tua presença. E assim, uma das, não sei quais são as outras coisas que me dá maior alegria, maior prazer do que partilhar o que Deus faz na vida da gente. então eu não podia deixar de compartilhar essa grande vitória. É porque um dia teve lá embaixo, sabe o que é ser humilhado, sabe o que é viver uma vida fracassada, derrotada, sabe o que é dever, sabe o que é não ter nome, não ter crédito, sabe o que é, conhece de perto essa dor. O bispo, nunca mais, às vezes eu fico triste quando eu escuto na igreja pessoas que estavam bem e relaxaram e se distraíram e voltaram pra trás, poxa vida, eu nunca mais quero ter banco na porta da minha casa, ver levar o que levaram, ver a giota batendo na porta, ver familiar te evitando, não ter condições de poder viajar, de poder, agora que eu tenho um filho, de não poder dar o melhor pra ele, eu vigio, porque é uma Bíblia, como a Bíblia diz, vigiar e orar, eu vigio mesmo, faz 13 anos que eu tô aqui e um ano tem sido melhor do que o outro, agora eu cheguei aonde não tem mais pra onde ir, agora só se Deus criar outra diretoria, criar outro cargo, outra função pra eu assumir. Pode ser dono de uma multinacional também, né? Bispo, eu queria lembrar também que eu tava conversando com ele sobre isso, quando nós casamos, o início do nosso casamento foi assim, fazendo uma retrospectiva, né? As janelas não tinham vidro, eu cobria com um saco de lixo preto pra não entrar chuva, uma casa de coab, aquelas da caixa, né? Então, olhando como começamos e onde estamos hoje, é só pra agradecer a Deus mesmo. hoje tá um pouco diferente? Bastante. Bastante diferente? Bastante. E nesses 52 dias, nós colocamos aqui que a gente quer adquirir um terreno lá no Dama 5, nós já fizemos proposta pra dois proprietários de terrenos e vamos aguardar o que Deus vai fazer pra gente. De conquista em conquista, de vitória em vitória. De conquista em conquista, de vitória em vitória, pra glória de Jesus. momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida, por todos que estão comigo agora e oram comigo. Ó meu Deus, pra que essa pessoa sofra uma transformação de entendimento, uma transformação interior, uma libertação mental, emocional, espiritual, pra que os olhos dela sejam abertos, as escamas caiam, o argueiro seja tirado, colírio seja derramado nos olhos dela e ela adquira visão espiritual. Que a mente dela seja aberta, dilatada. Que o entendimento dela renovado. Que a surdez espiritual seja tirada. Que o coração seja rasgado. Que o entendimento dela, meu Deus, venha e seja revelado. O entendimento revelado. Que ela, nesse momento, meu Pai, realmente entenda e dê abertura a um conhecimento espiritual revelado. Que haja revelação da tua vontade. Que ela entenda que andar com o Senhor não é seguir no curso da maioria, estar no meio da multidão, fazer o que todo mundo está fazendo, falar, repetir, virar um papagaio. uma Maria vai com as outras, mas entender o que o Senhor quer para a vida dela, quer dela, tem com ela e ela entrar dentro da tua vontade, fazer aquilo que o Senhor espera, entrar no propósito. não porque o fulano ou o cicrano falou, mas porque o Senhor falou. Não porque alguém acha, mas porque o Senhor está falando. Então, meu Deus, que hoje ela entenda e se submeta ao Senhor para a glória, para a vitória dela e glória do teu nome. Cobre ela com teu sangue, a família, o lar, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, de Escribida, Twitter, eu consagro tudo que foi colocado sobre a TV e determino milagres e transformações. Onde esse programa estiver chegando, que salvação, libertação, entendimento estejam chegando também. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam poderosamente enriquecidas, abençoadas e prosperadas, porque essa atitude é uma atitude de fé. E elas estão beneficiando o teu reino e não há como não ser recompensadas por isso. Abençoa todos. Desperta mais semeadores, porque quem planta acolhe. Visita todos com poder. É o que eu peço, meu Deus, vitória e salvação, entendimento, mudança total de espírito, de visão, de fé. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Braz, é onde eu fico. E onde vou estar hoje às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Vem buscar a Deus. Se volte para Ele. Você parou? Volta. Tomou a direção errada? Volta correndo. Fez besteira com a tua vida? Agora seja humilde e se renda à vontade de Deus. Para de preocupar com o que vão falar, dizer, achar. É a tua vida. Se volta para Deus. Venha buscar a Deus. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quarto jejum do propósito de fé dos 52 dias. Quarta-feira às 15 horas. Início do jejum de 7 horas. Com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé. Perseverança. De busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Quarto jejum do propósito de fé dos 52 dias.